O empreendimento é grande, moderno e com alta capacidade de produção. A fábrica de ração de peixes faz parte do complexo industrial da piscicultura do estado, além de ser uma das primeiras do país especializada em ração para peixes carnívoros. Os piscicultores já sofreram muito no nosso estado. Já compravam de São Paulo, depois com as fábricas que se instalaram no centro-oeste, no centro-oeste, as fábricas de Rondonha também abastecem aqui o nosso estado. E quando a gente não tinha a estrada que nos ligava até Cruzeiro do Sul, os piscicultores levavam até 40 dias para chegar a uma balsa com a sua ração, saindo de Porto Velho até Cruzeiro do Sul. Esta fábrica muda completamente a atividade da piscicultura do estado do Arte. O ato de inauguração que aconteceu na manhã de ontem contou com a presença do ministro das cidades. Gilberto Occhi e o governador Tião Vena acompanharam passo a passo o processo de produção. Em entrevista, o ministro elogiou esse novo empreendimento. Uma indústria como essa, uma fábrica como essa, que vai atender não só ao mercado local, propiciar aqui aos produtores de peixe aqui de todo o estado do Acre, mas também gerar aqui uma economia melhor, promovendo aqui a exportação para os estados brasileiros, mas principalmente melhorando as divisas aqui do nosso Brasil, exportando aqui para os países vizinhos e quem sabe futuramente para a Europa ou para a Ásia também, esses investimentos. Então está de parabéns esse espírito aqui, todo o povo do Acre, mas principalmente o governador Tião Vena, pelo espírito empreendedor de tomar uma decisão de trazer um investimento desse porte aqui para o estado do Acre. Parabéns a todos aqui. Já o governador Tião Vena destacou a importância da fábrica de ração para a piscicultura do estado. Daqui nós podemos exportar para os países vizinhos, os estados da região norte que não tem. Essa é a fábrica mais moderna que se tem na América do Sul, comparável a ela só no Chile. Tecnologia toda que veio da Dinamarca, o Edivaldo Magalhães e a equipe ajudaram muito e a presidenta Dilma foi decisiva para que nós pudéssemos ter um investimento tão grande para ajudar milhares de produtores de pescado e ajudar na qualidade dos insumos, no preço, na qualidade e no complexo integrado da piscicultura, da indústria de ração à indústria frigorífica, à produção de alevinos, à criação. O investimento para a construção foi de 15 milhões de reais. O maquinário importado da Dinamarca vai permitir uma produção de grande escala. A ração produzida aqui na fábrica vai atender todo o mercado local e também será exportada para outras regiões. A meta é de produzir 40 mil toneladas por ano. Cada equipamento aqui da fábrica tem a capacidade de produzir 10 toneladas de ração por hora. Com o aumento da produtividade, a tendência é que a piscicultura do Estado cresça ainda mais. O presidente da Central de Cooperativas, Sansão Nogueira, falou dessa nova fase vivida pelos criadores de peixes. A gente vai ter condições de ofertar para os nossos piscicultores uma ração mais barata, com uma qualidade melhor e principalmente com uma alta qualidade para os peixes carnívoros, como pintado e pirarucu. Além da fábrica de ração para peixes, mais duas indústrias fazem parte do complexo de piscicultura, o Centro Tecnológico de Criação de Avelinos e um frigorífico, que será inaugurado em breve. Localizado na BR-364, o complexo de piscicultura do Estado deve também aquecer a economia, já que vai atender todo o Estado e as regiões mais próximas.